Música Oi pessoas do avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Gente, nesse período que vai assim alguns dias antes do dia das mães, até alguns dias depois do dia dos namorados, é quando acontecem grandes lançamentos da perfumaria. Vocês já repararam nisso? E nesse ano isso não foi diferente. O primeiro lançamento significativo da Natura, que eu compartilho por aqui minhas experiências de uso, é a linha Essencial Ute, que chega na versão masculina e na versão feminina. Eu tenho que dizer que essas duas fragrâncias com certeza não foram criadas para qualquer pessoa. Elas são extremamente ousadas e exóticas. Bom, segundo informações passadas pela Natura, Ute é uma madeira extremamente rara e dona de uma fragrância intensa e única. Ela é considerada a madeira mais cara do mundo e é conhecida como ouro líquido, já que seu peso é mais cara do que o ouro. Acredite, isso é verdade. Antes de falar dos perfumes em si, eu posso dizer que as embalagens seguem essa forma orgânica, bem característica da linha Essencial da Natura. Mas na minha opinião, sem dúvida, a dupla Ute é uma das mais bonitas, que tem esse azul bem profundo, quase preto, que remete bem a esse ambiente de mistério, né? Assim como tem letras em dourado, que lembra essa comparação da madeira com o ouro. Agora, falando da fragrância feminina em si, De modo geral, seu caminho olfativo é descrito como um amadeirado intenso. E conta com notas de saída de pimenta rosa, pimenta preta, damasco e ameixa negra, notas de corpo de rosa, jasmin absoluto e priprioca, e notas de fundo de óleo Essencial de Ute, sândalo, cedro, vanila e copaíba. Na minha opinião, sem dúvida, o perfume Essencial Ute feminino não foi feito para qualquer mulher, mas sim para aquelas que têm uma personalidade forte, marcante e que sem dúvida marcam presença no seu dia a dia, Por onde quer que passem. Você é essa mulher? Me conta aí nos comentários, tá bom? Bom, como não podia ser diferente, nessa fragrância feminina, predomina mesmo o aroma amadeirado. Mas também eu percebo aí uma pegada floral adocicada bem de leve. Depois de usar esse perfume em dias com temperatura assim variada, desde o calor extremo até aqueles dias onde o termômetro caiu completamente, eu posso dizer que em mim a duração média do feminino foi de 4 horas e a do masculino mais ou menos 5 horas. Depois desse período, sem dúvida, eu tenho que reaplicar. Vamos agora falar do perfume masculino? Você acredita que eu gostei bem mais da versão para os meninos do que a versão para as meninas? E olha que, sinceramente, eu não sou dessas. Eu geralmente gosto bem mais das fragrâncias femininas. E eu acredito que isso aconteceu principalmente pelas notas condimentadas, ou seja, pelas notas de especiarias que vocês vão ver que fazem parte desse perfume. Mas antes disso, gente, eu quero fazer um parênteses aqui, que na minha opinião, assim, já fosse o tempo em que a gente ligava aí para uma classificação de perfume masculino ou feminino. Eu acho que rola muito mais uma identificação, assim, da sua personalidade, do seu jeito de ser com aquele perfume. Dia desses, eu baixei um papo a respeito sobre isso lá no blog, no Avesso da Moda. Eu deixo o link aí na caixa de descrição para um post bem curtinho e que eu acho que é bem explicativo a respeito dos perfumes compartilháveis. Te espero lá, tá bom? Passando agora para o essencial hude masculino, assim como acontece com o feminino, eu acho que essa fragrância foi feita, assim, para homens fortes, determinados e bem resolvidos em sua vida. Que não tem medo de ousar, que se interessam pelo novo, que estão atualizados, assim, sobre o universo masculino em geral. Essa é aquela parte, assim, subjetiva que esse perfume masculino me passou. Agora, falando sobre a composição, assim como acontece com o feminino, o caminho olfativo também é amadeirado e intenso. Ele começa com notas de saída de bergamota, cardamomo e açafrão. Olha aí as especiarias que eu falei. Depois segue com notas de corpo de gerânio, canela de Madagascar e pralinê. E fecha com as notas de fundo de óleo essencial de hude, cedro, sândalo, musk, patchouli e copaíba. No geral, eu posso dizer que esse perfume me agrada muito, mas muito mesmo. A duração é maravilhosa na minha pele e, com certeza, eu aplico uma quantidade bem menor do masculino do que do feminino. Apesar de eu não ligar, assim, para essas classificações de perfume que tem que usar no verão ou no inverno, aquele que combina mais com o dia e aquele que vai melhor pela noite, eu entendo que tem pessoas que gostam, sim, de saber identificar, aí, mais ou menos, onde o perfume se situa. Então, mais uma vez, na minha opinião, eu acho que essa dupla é perfeita para o outono, principalmente, mas também tem uma boa adaptação para o inverno. E se for assim, para falar um horário do dia que eu acho que essas fragrâncias se encaixam melhor, sem dúvida, é a noite. Tanto a versão feminina quanto a versão masculina é vendida em frascos de 100 ml. E cada um sai por R$189,90. É, o preço não é assim dos mais amigos, né? Mas são fragrâncias que têm aí ingredientes bem raros e exclusivos. Assim como acontece com o essencial exclusivo, os perfumes Essencial Wood são os flankers, ou seja, são produtos, versões derivadas de outras fragrâncias, de outras linhas de grande sucesso. Se você quiser saber mais a respeito do que é um flanker, tem um post bem curtinho, mas bem completo, que a Ana postou lá no Avesso da Moda e que pode te ajudar bastante a entender esse assunto. Bom, gente, então foi isso. Espero de verdade e de coração que esse vídeo tenha sido útil pra você. Me conta aí nos comentários se você gosta desse tipo de perfume, tá bom? Obrigada demais por ter assistido esse vídeo e tudo de bom, tá bom? Beijinho! Tchau! 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 Tchau!